Música Sou cantante nos meus versos O Brasil, santa que dá para o moreiro e vai de cara O Brasil, do meu amor, pé pra gente, nosso Senhor O Brasil, 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 Brasil O Brasil, 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 Brasil Música Música Desce, cantar de novo meu amor A melhor minha vida Toda, toda a canção do meu amor Amém. 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 Amém.